Qual a coisa que você mais odeia? Daniela! Tô jogando! Daniela! Tô jogando! Daniela! Tô jogando! Eu odeio quando eu tô jogando e alguém quer ficar me atrapalhando mesmo. Deixa eu jogar meu joguinho, hein, pai? Vai, Luan! Vai, Luan! Corta a franjinha! Eu acho que você ficaria uma graça! Tô vendo, eu sou idiota! Liga pra alguém desesperado e fala que foi sequestrado. E que o cara quer uma mamada pra te soltar. Alô? Alô? Estrela? Alô? Socorro! Tudo bem, amiga? Socorro, amiga! Socorro! O que aconteceu agora, gente? Eu acabei de ser sequestrada! Acabei de ser sequestrada! Ah, meu Deus do céu! Mas, ó, eu já aviso a ele que não tem devolução, viu? Ah, o quê? Brincadeira! O cara tá falando aqui que só vai me soltar se eu der uma mamada nele. Ah, mas, ó, Daniela! O quê? Cara de graça! Você pretende fazer mais tatuagens, se sim, qual? Joga um ovo na cabeça de alguém. Cris, o que você tá fazendo? O que é isso na sua nuca? Hã? O que é isso na sua nuca aqui? Deixa eu ver, deixa eu passar a mão. Hã? Deixa eu passar a mão. Eu dou uma nota, né? Cadê? Aqui? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, sua Mônica do caralho, eu vou te deitar na porrada. E aí, curtindo muito a quarentena? O que você mais faz na quarentena? O que eu vou comer agora? Ei, quarentena! Na quarentena eu tô assim. Se eu não tô no celular, eu tô na cozinha. Como agora eu não tô no celular, eu tô comendo. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Eu não sei abrir um Danone. Perfeito. Tchau, tchau. Tudo que eu sonhei quando eu tinha 16 anos Quando eu criei esse canal aqui Se realizou absolutamente tudo Eu lembro que naquela época eu sonhei em ter milhões de inscritos E eu consegui Eu sonhei em conseguir pagar a casa da minha mãe Porque, mano, naquela época eu vivia um bagulho muito ruim, tá ligado? Vivia num medo de perder a casa que eu morava Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar Nossa casa chegou a ponto de ir pra leilão, tá ligado? Então todo dia era aquele negócio com medo de alguém bater no portão E falar, ó, comprei sua casa, você tem 30 dias pra sair fora E eu sonhei em pagar a casa da minha mãe E eu paguei Eu sonhei também em ter a minha casa própria E eu consegui Por isso que eu falo que eu sou foda, mano Porque o que eu quero, eu consigo, tá ligado? Eu faço o impossível pra aquilo que eu quero se tornar possível Mano, eu vou por montanhas pra realizar meu sonho Eu vou atrás até o último Isso ninguém pode discordar Porque quando eu quero um bagulho, eu vou atrás mesmo e consigo, mano Dependente do que seja, o que tiver na minha cabeça Se eu quiser muito, 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 muito Eu consigo Você pode ter certeza absoluta Se a gente sonha, é porque é possível realizar, tá ligado? E o feat com o Quequel sai quando? A nova música com o Quequel já tá pronta Só que estamos de quarentena Não dá pra gravar o clipe Então quando passar essa loucura Nós vamos gravar o clipe E lançar a bomba pra vocês Eu vou mostrar aqui Eita, pegando Pra mim tá bom Eu likei meu casamento Mas não largo Meu pai não Só que eu likei meu casamento Meu pai não Pode música que eu de novo É sim, aceito o meu pai Nossa, mamília Minha segunda música com o Quequel vai vir foda também Foda Quem já tá ansioso, comenta aí O próximo hit Faz o desafio do papel higiênico É o desafio do papel higiênico Eu consegui? Ou não? Odei É a última vez que eu vou tentar Não, minha câmera não Nossa Alguns fã clubes se uniram E fizeram um vídeo pra me emocionar Que eu tenho certeza que é pra me emocionar Vamos ver se eu vou chorar aqui reagindo Fizeram um vídeo pra mim no meu aniversário E eu vou ver agora Eu tava esperando o momento certo de ver esse vídeo Então vamos ver juntos aqui O que eles prepararam pra mim Ai, será que eu vou chorar? Ai, eu não queria chorar Mas vamos nessa Muitos não acompanharam esse momento Porém, os que viram puderam presenciar Sua enorme alegria em ver seu primeiro milhão No dia 19 de dezembro de 2016 Foi lançado seu primeiro videoclipe Com mais de 100 milhões de visualizações E foi aí como exatamente tudo começou Em 25 de janeiro de 2017 Aonde aconteceu seu primeiro show Foi ali onde seu sonho virou realidade Seu baile estava lotado E várias pessoas estavam contando sua música E gritando seu nome No dia 28 de março de 2018 Foi a sua primeira turnê na Europa Foi muito emocionante e especial Fez uma multidão de pessoas pular e cantar nos seus shows Foi mais uma meta alcançada na sua carreira E isso é só o começo do que é Travou Está com saudade de voltar a estudar na escola? Se tem uma coisa que eu sinto saudade É da escola Só que eu já terminei a escola Não tem como eu voltar A estudar na escola Agora seria possível uma faculdade Coisa que eu estava pensando Meu, imagina, imagina Que louco Ir pra faculdade E filmando tudo pra vocês Mano, tipo Mano Ia ser uma fase da minha vida Totalmente registrada, tá ligado? Estou com muita vontade de fazer uma facul Nossa, imagina eu na facul, gente Imagina eu na facul Imagina eu na facul Mano, eu enrojei carro pra facul Estudando, fazendo amigos Festinha da facul, mano Mano, eu tenho muita vontade de ir pra facul Quem sabe? Será? Vai que se for pra ser, vai ser Se for pra ser, vai ser Aí, espero que você tenha gostado desse vídeo Desse russo responde Que vocês estavam me pedindo muito Então deixa muito, muito o like Se você não tá ligado Nois é foda O resto é moda E eu não tenho culpa de ser A melhor no violin Tamo junto ou não tamo? Então é nóis Deixa o like Deixa o like Bem gostosinho aí pra nós All right Deixa o like 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 Deixa o like